Carro que vem de tudo quanto é lado. Todos se encontram na mesma esquina. E aí é aquele aperto. Muito difícil. Todo dia é a mesma luta. Aí a gente tenta a opção aqui, a Avenida Zecândia, para ir para a Sagrada Família, para o centro. Todo dia esse engarrafamento monstro. São motoristas que vêm de vários bairros e cidades da região metropolitana, como Caeté e Sabará. Primeiro eles dividem lá embaixo, na rua Gustavo da Silveira, duas pistas. E aqui na parte de cima se afunilam e se estressam. Uma loucura. Deus me livre. Eu dou a volta, procuro outros caminhos, mas não tem jeito. Tem que ser aqui. O acesso aqui é péssimo. Fizeram essa divisória aí, mas resolveu não. Tem gente que, para se livrar do congestionamento, circula na faixa por onde é proibido passar. Para completar, este motociclista ainda fura o sinal vermelho. Alguns pegam a contramão. Nesta esquina, quase na entrada da Estação Santo Inês, trava tudo nos horários de pico. Está piorando, cara. O trânsito de Belo Horizonte está um caos. Não é só aqui, não. Eu estou indo para o Sion. Minha rota é na que chama Machado. Só que como lá está congestionada, a gente vai desviando. Péssimo. Péssimo. Você quer chegar lá na frente e não consegue. O trecho é bem movimentado, principalmente por estudantes. Na hora de atravessar, é uma confusão só. A maioria nem lembra da faixa e ignora o perigo. Fica agarrado, tudo tumultuado. Tem que atravessar sempre no sinal. Mesmo assim, às vezes fica tampando a faixa e nem dá para a gente passar. Tem que ficar aguardando.